você escuta irmão, escuta irmão, só você e Deus sabe o que está sentindo a tua alma, o teu coração nesta tarde escute o poder de Deus, tem o poder, o poder da palavra, tem a capacidade de penetrar no que está escondido e nesta tarde, o Senhor quer entrar aí, e Ele quer entrar fazendo uma obra perfeita, você crê nisso? você crê que Deus pode operar o milagre, eu vou te dar um momento, se você deseja ligar, as pessoas já passaram text message aqui oh meu Deus, nós vamos orar por você, deixa eu ver se eu posso ler alguns text messages aqui, um abraço ao Roberto que está falando, que está ouvindo a programação, um abraço para Lúcia, pastor ore por mim, estarei orando sim irmã Lúcia estarei orando também, deixa eu ver aqui, Deus dá-te mais Maria José, ore pelos meus documentos, sim já estão chegando mais três vamos orar sim daqui a pouquinho, três mensagens, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, deixa eu ler aqui, parará papá oh aleluia, irmã Fabrícia, irmã Sheila, vamos orar em nome de Jesus, é irmã, está numa cama, sim vamos estar orando cremos no milagre, amém, 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 irmão de Renova, estamos orando por vocês aqui manda um abraço também, isso, para os irmãos aí que estão me ouvindo, todos que estão sintonizados nós vamos orar por vocês, irmão da minha, chegou mais text message aqui oh sim, vamos orar pela Isadora agora, pastor Loilson, acabei de receber um text message seu e nós vamos orar muita gente passando aqui gente você vê que há uma carência e uma necessidade não de não de uns, mas de todos irmãos, enquanto eu falo, eu sou carente também carente do amor, da misericórdia, da graça, da bondade, da compaixão do Senhor e todas as vezes que eu prego a palavra, eu prego vivendo isso porque eu creio naquilo que eu estou pregando e vivo aquilo que eu prego eu acredito piamente, irmãos ei, quem sabe você nunca ouviu o meu testemunho, nunca me ouviu pregar na sua igreja nunca teve a oportunidade, mas aqui na minha 300 eu vou falar quando eu estava dentro de um quarto de hospital confinado quando a minha filha estava quase morrendo eu estava quase morrendo junto, porque não via a mão de Deus mas no momento certo ei irmão, aleluia não é na hora que as vezes eu fico desesperado porque Deus está vendo até onde eu posso ir mas na hora de Deus no cairós de Deus no tempo de Deus ele entra num quarto de hospital ele entra numa dificuldade ele entra dentro de um presídio ele entra dentro de um manicômio ele entra dentro de uma casa e diz assim enfermidade sai porque agora está chegando o dono da vida problema sai porque agora está chegando a paz ei, Jesus quando entrava nos lares ele dizia deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar porque o mundo não tem paz pra dar mas eu vos dou a paz, irmãos então vamos orar agora por você muitas foram as pessoas que ligaram agora aonde você estiver chegue pra perto do rádio pegue o copo com água pegue o vidro de azeite e nós vamos declarar lembrando que hoje à noite nós temos campanha não acaba aqui, irmão não encerra aqui mas continua hoje à noite em nome de Jesus aonde você estiver eu quero orar pela sua vida agora aonde você se encontrar aonde você estiver nesta tarde em o nome de Jesus Cristo eu quero orar por você eu quero clamar a Deus pela sua vida em nome de Jesus se prepare agora porque nós vamos orar em nome de Jesus Cristo aonde você estiver creia que Deus pode operar o milagre na sua vida em nome de Jesus Senhor meu Deus somente Tu és o Deus do impossível Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oh Tu és o Deus do impossível quantos são os pedidos de oração agora meu Deus Senhor quantas pessoas estão sofrendo quantas pessoas estão padecendo lutas perseguições, provas este irmão que está dirigindo o seu carro com medo da polícia pará-lo oh Deus tem misericórdia Senhor abra-lhe uma porta dê-lhe uma solução não meu Pai esta mulher oh Deus que estava estava enferma nesta tarde está recebendo o seu milagre oh meu irmão eu digo com convicção na minha alma que existem pessoas que estão sendo curadas agora porque ouviram e acreditaram no poder da palavra porque a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois cumes oh meu Deus abençoe o Pai do Mateus abençoe Deus a irmã Maria José abençoe o André de Denver abençoe o Wilton oh Deus o Juninho lá da 3D abençoe o Pastor Luciano de New Jersey Senhor abençoe a Juliana abençoe o irmão Braga oh Deus abençoe a irmã Devani o Aldiron abençoe a Silvana abençoe o Douglas abençoe o Dedé abençoe a Keira são muitos os pedidos abençoe o Emanuel Anderson abençoe o Washington abençoe oh Deus a Isabela abençoe a Rosane oh Deus abençoe a Rosângela abençoe o irmão Biné abençoe o irmão Daniel a irmã Carla meu Pai Sun ei meu Deus do céu muitos são os pedidos de oração abençoe a Bruna meu Deus abençoe ser esta mulher que está com câncer no leito de enfermidade espírito da morte eu te recharço agora em nome de Jesus Cristo eu te repreendo agora Deus visita a Isadora oh esta mulher que disse pastor estas palavras foram para mim eu tenho fé Deus te abençoe irmã Adriana abençoe Senhor esta família que está pedindo esta mulher que está pedindo oração pelo seu esposo oh meu Deus em nome de Jesus em nome de Jesus abençoe oh Deus a família Valentim abençoe oh Deus os irmãos a Lúcia abençoe oh Deus a todos que estão nos ouvindo a Fabrícia abençoe oh Deus em nome de Jesus a Sheila abençoe meu Pai os irmãos que estão nos ouvindo lá no Cape Cod abençoe meu Pai em nome de Jesus o Marquinho Damião cantora de mar oh Deus todos em nome de Jesus receba o teu milagre agora xarabacotorobekandarabasai caiu a glória de Deus aqui e o Espírito do Senhor está te visitando receba o teu milagre isso é só para quem crer irmão é só para quem crer é só para quem crer é só para quem crer se tu creres verás a glória de Deus olha 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 a glória de Deus se manifestando na sua vida receba xarabacotorobekandarabasai em nome de Jesus, Deus do impossível, meu Deus, recebo o teu milagre nessa tarde, meu irmão, recebo o teu milagre nessa tarde, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.